Bom dia crianças, hoje sexta-feira dia 15 de janeiro de 2021, vamos iniciar nossa aula hoje com aula de geografia Geografia, onde fala sobre o mapa do corpo, o mapa do nosso corpo Ontem na nossa aula de ciências, nós também falamos sobre o corpo humano, né? E aqui a tia veio com a atividade, né? Onde fala sobre as partes do corpo, vamos cantar? Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros, eu já sei Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros, eu já sei Cabeça, tronco e membros Veja o corpo de Gabriel, está dividido em três partes Pinte com as cores bem bonitas, depois recorte as partes e monte o corpo de Gabriel em uma folha Você vai pegar, primeiro de tudo, antes de você recortar, você vai pintar, fazer um bonito colorido Depois você vai pegar uma folhinha dessa, só que é uma folhinha em branco E vai recortar, né? E vai colar nessa folhinha, montando as partes do corpo de Gabriel Agora nós vamos para a nossa aula de filosofia Na nossa aula de filosofia hoje, nós vamos falar sobre as palavras mágicas Tia, o que é isso? As palavras mágicas? Por que que é chamado de palavras mágicas? São chamadas de palavras mágicas, são as palavras essenciais que devemos utilizar Ao a gente estar em contato com as pessoas, né? Essas são as palavras mágicas que nos ensinam a ter bons comportamentos A tratar bem as pessoas Aí aqui nós temos a cartola mágica Vamos colocar as palavras mágicas saindo de dentro da cartola Você irá recortar e vai colar aqui as palavras mágicas Que é bom dia, desculpa, boa noite, com licença, por favor, boa tarde e obrigada Essas são as palavras mágicas que são essenciais que devemos usar no nosso dia a dia Que são muito importantes, certo? E na nossa aula de artes, nós iremos falar sobre as cores primárias, certo? É que nós iremos falar sobre as cores primárias Aqui nós temos o seguinte Essa atividade aqui sobre as cores primárias Só um instante Continuando, nós temos a atividade sobre as cores primárias As cores primárias, quais são elas? Quem é que lembra? Porque eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre as cores primárias São três cores Que é o vermelho, o amarelo e o azul As cores primárias são as cores vermelho, amarelo e azul, certo? Aqui a tia vai mostrar a atividade que vocês irão realizar Aí vocês irão realizar essa atividade aqui Onde fala das cores primárias As cores primárias são cores puras Sem nenhuma mistura É através das cores primárias que se formam todas as outras cores As cores primárias são, como eu já havia falado Vermelho, amarelo e azul Então a partir dessas cores, nós formamos as outras cores que existem Aí aqui a atividade diz o seguinte Você vai pintar o círculo de vermelho O outro círculo de azul E o outro círculo de amarelo Colorie o desenho Usando somente as cores primárias Então você vai colorir esse desenho aqui Usando somente as cores primárias, tá certo? E aqui nós encerramos nossa aula de sexta-feira, dia 15 Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!